Oi pessoal, como vocês podem ver, aqui está ventando bastante, olha só como a flor está, está vendo? Então assim, resolvi vir fazer esse vídeo para mostrar para vocês mais uma vez, minha Comanara Florida Comanara yudiquete, não sei pessoal se a pronúncia é assim, mas olha aí a plaquinha de identificação Sei que é uma planta muito, muito bonita, deixa eu tentar parar ela aqui por causa do vento Olha para vocês verem a riqueza de detalhes, olha só que lindeza Infelizmente essa planta não se desenvolve tão bem aqui na minha região Eu já fiz de tudo, já tentei várias formas de cultivo Já tentei, primeiro quando ela chegou aqui, vaso plástico, depois passei para o toquinho Depois voltei de novo para o vaso plástico Então assim, estou na luta com ela tem muito tempo É uma planta que todo ano floresce, a floração dela é certa Mas infelizmente o vegetal dela não é tão bonito como eu gostaria que fosse É um vegetal assim, típico de uma planta que está tentando sobreviver a todo custo Então assim, através dessa planta eu não quis mais comprar outras Comanara Porque eu fiquei com medo, com receio de ser a mesma coisa Então assim, a gente tem que ver, antes de comprar uma planta É necessário pesquisar sobre aquela planta para ver se a planta vai se desenvolver bem no seu clima Porque assim, eu fico triste em saber que a planta não está vegetando bem Não está 100% saudável Eu fico vendo que ela todo ano emite floração Mas quando eu olho para o vegetal dela eu fico triste Porque eu sei que a planta não está bem E assim, ao mesmo tempo eu fico com a consciência tranquila Porque eu já tentei oferecer vários tipos de cultivo E o melhor jeito que ainda dá para levar aqui é no vaso plástico com substrato bem seco Ela tem a raiz bem fina No toquinho eu coloquei ela, por incrível que pareça, no toquinho foi o lugar que ela mais sofreu Ela chegou a um ponto de desidratação que era assim, praticamente crítico Então eu tirei, pode ver que eu acredito que o último vídeo que eu postei dessa planta Ela ainda estava em um toquinho Aí eu fui, depois eu vi que estava muito ruim Aí eu tirei e coloquei ela no vaso plástico Com substrato bem seco, mas assim, o vaso plástico segura mais um pouco da umidade Diferente do toquinho, porque o toquinho é assim, rápido seca, né? Então assim, cada um dentro da sua realidade, né? A gente tem que saber que tem plantas Tipo assim, eu tenho que me conformar Eu falo por mim, eu tenho que me conformar Que vai ter plantas que eu não vou poder ter Porque assim, não vou conseguir ter sucesso Então assim, se eu sei que eu fiz de tudo com essa planta E essa planta não me responde como eu gostaria Então assim, não tem pra que eu ficar comprando mais da mesma planta Porque eu sei que eu vou ter problemas, né? Com ela Então assim, com a Nara Ercoglossus, alguns odontocídio Eu já comprei e cheguei a perder Então assim, não foi só uma vez Eu comprei uma, desidratou, ficou ruim Tentei de todo jeito, morreu, comprei de novo Morreu de novo, então assim Eu já sei que pra minha região, infelizmente, não dá Então assim, é muito importante você escolher, né? Antes de comprar, né? Antes de você comprar planta pra sua coleção Você pesquisar, né? Se aquela planta vai ou não Se desenvolver bem em sua região, né? Aqui meu orquidário Ele fica basicamente arrudeado de árvores Que tem aqui nos quintais dos vizinhos Tem um terreno baldio aqui do lado Que tem árvore E tem um terreno aqui do vizinho do fundo Que também tem árvore Então assim, é um ambiente agradável Mas mesmo assim, a planta não Não se desenvolve assim Igual as outras, né? Então assim, os bulbos dela, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha só É como se fosse Podre Mas não tá podre Porque eu pego, ó Eu aperto, ó Tá vendo que tá firme, ó? É só com aspecto A coloração Tá vendo? Então ela costuma fazer isso, ó Ela vem, solta uma brotação E costuma cair a folha, né? Do outro Então tipo assim Soltou essa brotação nova Que veio a floração Logo ela começa a amarelar Essas folhas aqui e cai Então assim Eu sinto que é uma planta Que ela sofre Ela luta muito pra sobreviver E é uma planta muito, muito bonita Dessa planta aqui Por coincidência Eu fiz uma compra em algum lugar E me mandaram, né? Uma muda Que aparentemente eu olhei Me parecia ser um auxílio Mas não sabia qual Só com dois bulbos E eu fui Amarrei num toquinho E fui cuidando, cuidando De repente Veio uma haste floral E quando floriu Da mesma Da mesminha Da mesminha Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Olha Quando eu ganhei Veio esses dois aqui, ó Esses dois bulbos aqui Agora Aí floriu aqui, ó Foi nesse bulbo aqui, ó Tá vendo? A marca da floração, ó Eu acredito que eu fiz até vídeo pra vocês E agora Ela tá soltando essa brotação aqui Olha só Uma brotação bem grande Tá vendo? Então assim É a prova que essa planta não gosta do meu clima Porque olha só o tamanho Ela é tão grande Que eu tive que amarrar ela com barbante Porque ela fica, ó Olha só o tamanho, ó Toda desajeitada Enquanto essa minha Olha só o tamanzinho do vegetal E é a mesma planta Então assim Essa planta é uma planta que chegou Tem pouco tempo aqui em casa, né? E pelo tamanho dos bulbos, né? Eu entendi mais Mais assim Fiquei mais consciente Que realmente essa planta Tem algo errado entre ela e meu clima Olha só É uma planta muito generosa Todo ano floresce Mas infelizmente Eu não posso investir em colmanara Porque eu percebo que Não só em colmanara Eu tô dando o exemplo da colmanara Mas é como eu disse Os ercoglosso Alguns Odontocídio Eu tenho um pouco de dificuldade Como eles têm as raízes finas Eu procuro sempre Ou cultivo em telha Ou cultivo em toquinho Ou então Quando eu uso vaso plástico O substrato é esse aí Que vocês estão vendo, ó Bem seco Ou seja Não tem como encharcar Tá vendo? Olha só Essa aqui Tava amarrada Só nesse toquinho Aí recente eu fui, né? Coloquei no vaso plástico E completei só com essas pedrinhas, ó Tá vendo? Pedra brita Essa eu acredito que é a zero Somente Aqui é um pouquinho de esfagno Que eu usei na hora que eu fui amarrar no toquinho E olha só Tá indo Aí o que é que é O lugar, né? Tá no 70% Que é o lugar mais protegido que eu tenho aqui E No lugar mais baixo, né? Porque eu percebo Que quando elas estão no lugar mais alto O que é que acontece? Queima as pontas das folhas tudo Olha só As folhas parou de queimar Tá vendo, ó Parou de queimar Tá tudo as folhas aí, ó Mas é isso, pessoal É Eu só queria falar com vocês sobre isso, né? Sobre a importância de Pesquisar, né? Antes de você fazer uma compra Igual eu tenho bastante vontade De ter simbídio Mas eu fico com receio, né? Será que eu vou conseguir fazer o simbídio florear aqui na minha região? Tem algumas colegas Que moram aqui no estado da Bahia também E elas conseguem Mas assim O estado da Bahia é imenso, né? Então assim Tem lugares e lugares, né? Não é porque a gente Tipo assim Eu moro aqui no estado da Bahia Uma pessoa consegue Fazer uma determinada planta florica E eu também vou conseguir aqui não Então assim Tem que pesquisar bastante Porque corre o risco Da gente comprar uma planta E ter só o vegetal Igual Eu tenho também Outro exemplo Eu tenho uma sapatinho Que foi até Rose Que mandou pra mim Nossa É assim De mal a pior a planta Não desenvolve por nada na vida Uma vez ainda me deu uma floração Uma vez Eu não sei como foi Mas ela conseguiu florir É assim Uma planta não morre Mas também não desenvolve É igual essa aqui, ó Não morre Mas também não é uma planta saudável Entendeu? Então assim Só isso, né? Queria falar com vocês hoje Sobre a importância, né? De pesquisar antes, né? De comprar qualquer determinada planta Ou qualquer espécie A gente pesquisar antes Pra que isso não aconteça, né? Olha só Então é isso, pessoal E também, né? O intuito do vídeo Deixar registrado a floração Da minha colmanara Olha só Que lindeza Eu espero muito que vocês tenham gostado Certo? Não esqueça de avaliar o vídeo Que é muito, muito importante Eu sempre peço, pessoal Porque realmente É muito importante E às vezes As pessoas esquecem, né? Termina de assistir o vídeo E esquece de avaliar Qualquer forma de avaliação Tá valendo, pessoal Curtir Comentar Compartilhar Qualquer coisa Certo? Que isso faz com que o YouTube Entenda que você gosta Dos meus vídeos E ele passe A lhe notificar Eu percebo, pessoal Que as visualizações Caiu muito Muito, muito Muito E muitas pessoas Não recebem, né? A notificação Então, assim Acham que eu não postei vídeo E tipo assim Vai, né? Vai acarretando nisso Né? Na queda das visualizações Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Né? E é isso Qualquer coisa Vocês já sabem É só perguntar Ou deixar aqui abaixo Nos comentários Se você tem essa planta Como é a sua forma de cultivo Toda vez que eu posto O vídeo dessa planta Né? Eu sempre falo isso Porque tem sempre gente nova chegando De repente pode ser Que tem alguém Que more na minha região Ou em uma região Parecida com o meu clima Né? Então, assim Possa me ajudar Nesse sentido De Oferecer, né? Condições para essa planta Vegetar melhor Para que eu tenha Um vegetal bonito Porque assim Floração todo ano Isso aí é garantido Certo? Então, muito obrigado Por você tirar um tempinho Para assistir meu vídeo Certo? E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Deus abençoe cada um de vocês